Lá se vai o nosso cidadão, Beto Carreira acabou de fechar o parque, pelo visto, já era. Agora demos os reforços da... não é superfície, porque a gente tá no mar. Reforços marítimos, chegarem, pra botar ordem aí. Olha essa unidade bonita aqui, cavaleiros ermitões. É o Alberic, acho que não sabe muito o que tá acontecendo, né? Pra tá chegando tão perto do Loker e do Katka, tá no meio dos dois, vai tomar um sanduíche. Ora, ora, quem voltou? Então, eu já ia abandonar a cidade aí, Lucrezia, então não se preocupe, velho. Só tô repondo o meu exército. Nicolete de Oisman, o seu modelo dela ali, gatinho, caramba. O Mocilão tá com o Senhor Novo aí. Agora essa rebelião morreu, não é possível. Vou esperar os patrulhos terminar de andar. Pronto, finalmente. Nossa, minha renda. Nove, 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 nove. Nove mil novecentos e noventa e nove. Bom, abre aqui. Já que você veio até mim, né, velho? É, não é mais nove, eu subiu pra dez mil do nada. O que você tem aí, meu querido? Cavaleiros e Pogrifos, sei lá, né? Vamos lá brincar, velho. Nossa batalha será lendária. Você tem dois cavaleiros do grau, o que é preocupante. Esse aqui também é um monte grande, né? Não, então... Tá, vamos tentar pegar mais índices de magia aqui. Monstrinhos unidos, como sempre. Guarda Negris e Nagarond aqui. Corsários. Diferente do exército do Beto Carrera, que a gente não tem artilharia. Então aqui é ir pra cima e empurrada ali. Hum... Beleza, vamos lá. Também tá vindo pra cima. Só não tomar cuidado aí que o Albrecht tá com o montador é voador e tem voador lá também, né? Eu só tenho um voador aqui, que é a minha maga. E obviamente ela apanha, se eu mandar ela sozinha. O que é o Albrecht? 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 Tchau, foi. Beleza, então, cuidado aí Maga. Eu duvido que ele vai, que ele vai, que ele vai brigar com o Albrecht? Ah, foi do Loki? Então... Foi do Loki, ele vai pro LK aí pro Marseille. Foi do Loki, ele vai pro Marseille amigão. É tanta magia para soltar da arca, eu tentaria saber o que está acontecendo Está seguro, vou dar uma flagela de Kain só para garantir a kill Já caí todos os cavalinhos aí duros no chão O Brick fugiu de mim ou ele já morreu? Não é possível que ele já morreu Não é possível que ele já morreu A gente pode colocar o Brick na conta de Corsairs para matar também, porque o Brick é um cara temido nos mares Acho que ele está embaixo, nem preciso perseguir, só estou pelo meme atrás dos caras aqui Essa carruagem é muito boa para perseguir os elfos Vamos pegar a reposição Fundou o barquinho Martelo e bigorna Mesmo aqueles que excedem coragem e capitidão militar estão sujeitos a derrotas Hoje o martelo virou uma bigorna Derrotou o Brick de Bordelot Ataca cor para cor mais 15 ao lutar no mar Bom capitão de mar Essa pessoa tem pleno domínio dos meandres da navegação Conquistou vitórias em várias batalhas navais Liderança mais 5 ao lutar no mar O que falta mesmo para o meu alma de Kraken? Concluir o encontro no mar É Esse encontro no mar é um mito, não funciona não Sacrificações para o Mathlan Sacrificações para o Mathlan Você já recrutou ai meu nome meu querido Então Mete o pé Mete o pé aqui também Lorde do Corne Traga fogo e terror Traga fogo e terror Traga fogo e terror Tirante de Nagarond A Marta já está full de novo com o exército dela né Vamos indo em direção a Agathe Agathe é estranho, isso Agathe Agathe? Sei lá São os caos A Arta bem Estão prontos Estão prontos Estão prontos Lerão de Druk Almirante Ifrit, vamos seguindo o caminho também. Almirante Jack Sparrow, vamos vindo aqui também. Falta 3 unidades pro seu exército. Provavelmente vou pegar algum monstro, marinho, sei lá. Mas seu exército não pode ter isso ainda. Não tem nem dinheiro. Tá, só segue viagem então, você vai recrutando no caminho. E... construção danificada... É a de Bilbali, né? É. Ali eu não vou usar pra nada, só peguei pra dar reposição, então esquece. Só passemos. Tá chegando todas as minhas arcas aí pra apelhar essa costa da Bretonia. Eu quero ver se tem Bretonina pra segurar. Marinho que bateu ali nos 3 stacks da Bretonia, muito bom. Não sobrou nada do exército que ele bateu ali, a Cineaf, mas... Deu certo, então... Menos mal. 3 full stack da Bretonia a menos e tinha acho que 2 senhores lendários ali, um monte de herói mortos então. E aí... 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 De todas as torres de ameaça. Quero ter alguém para me ajudar aqui. Atenção de mercenários! Eu estou indo! Senhor de Nagaroth. Senhor da Corte Black. Faz uns corsar aí para preencher espaço. Marta vem até... Aqui é noco também? Ah, vindo para cá. Ele está descendo aqui então a gente vai esbarrar nele no meio caminho. Recate... Romina ali em direção ao Bordelot. Irina... Está indo para Parroax ainda, né? Tranquilo, três turnos para poder melhorar a cidade. Picos e Maku podem ir para o level quatro. Ok, Almirante Kata subiu de level. Coloca... Aqui. Pufar as carruagens, né? Almirante Ifrit também vai seguindo lá em direção à Bretonnia. Você pode ir indo para Brione ali. Jax Perrot também vai seguindo. E... De construção... Onde eu posso construir alguma coisa aqui que eu queira. It's a level cinco, pode ser. Guarnição aqui, fica mais sinistro. Estradas eu tenho aqui já, né? Então por isso que a gente vai aumentar o... Renda. E é isso. Espada de Kayne ainda ataca a Krasa, velho. Não sei como é que ele conseguiu sobreviver no meio da Bretonnia. Eles sem estavam em guerra. E eu também não sei como é que tem cidade da Krasa ainda ali no topo do Vorks. Esse Malek flimpou com toda facilidade a facção do Tyrion. Como é que ainda tem ali a Krasa? A menos que Krasa tenha virado vassalo dele, né? Eu não percebi isso. Acho que não. É muito legal. E o rapaz... E aí, essa esfera é bonita, hein? Beleza, só esperar as patrulhas se mexerem aí, senão trava tudo. Bom, Loki, você ainda está terminando de recrutar seu carrasco que você tinha perdido, né? Almirante Yves, pode ir pra cá. Por que o nome do Almirante Katra desapareceu aí do topo dele? Não sei, mas enfim, é o Katra ali. Vamos atacar com os skates, né, que faltava. Um exército um pouquinho forte deles aqui, tem alguma artilharia, roda da morte, mas acho que o que a gente tem aqui não é nada demais. Vamos lá bater então em mais um dos... Oh, estou falando de bolsa para o Madre Gagão. Mais um dos exércitos aí dos piratas. Beleza. Já dá até pra ver onde eles estão, isso é ótimo. Vamos colocar as artilharias aqui. Escorçar, eles vão ter que correr loucamente por causa do Relâmpago Dimensional. Vocês podem ficar aqui. Acho que o meu DKG vai ficar aqui também. Idgas, pode avançar com o time aqui. Vocês vão colocar aqui, mesmo que a outra vez também. E a gente começa... Falau, primeiramente. Quem está tirando essa galera aqui? Vocês vêm pra cá. As minhas sombras vêm pra cá. Infantaria. Infantaria. Vamos lá pra cima. Dragão, vai lá pra cima. Vamos tentar arrebentar esse canho de Relâmpago Dimensional aí rapidinho. Os exércitos que estão lá. Vem os morrer. Vem os morrer. Vem os morrer. Vem os morrer. Mas eu estou num Sea Dragon aí. Uma ratalhada de escudo é ameaça intensa. Compreensível que é um bom dia. Deve ser mesmo viu. Achou de flecha, Skavins. Prepara. Eu não tenho a capacidade. Os morreram. Não. Os morreram. Vá. Você está devendo? Atirando esses outros voedores aqui. Filho de morto! Verde Nights! Batalha pronta! Muitos mortos! Pega esses Globardeiros aqui. Está terminado! Acredito! Red Knights! Find Rakhira! Exquisito! Terror e morte! Estão deixando! Dark Elves! Black Gods! Red Knights! Mercenários! Quem que lançou essa magia? Você tem magia e não usou até agora? O que é que vem esse que não fica spamando o reloco dimensional? Está errado? Mercenários! Os guerrinhos! Pega eles! Faltem eles! Fale eles! Fale para a batalha! Fale! Sem survivors! Fale pronta! Fale para a batalha! Fale para o reloco! O que é que seja o que soube? Meu Mouse está fácil ultimamente... Mas eu confio que ele vai resistindo... Eles vão sofrer! Eles vão sofrer! Apenas eles! A carnagem espera! Brasileiros! Aquilo ali não vai dar para alcançar não! Caraca, ele é só montanha, ele é bravo! Beleza, vamos escravizar aqui! Vai fugir né? Só finalizar de atacar agora! Pega a reposição de novo! O navegador esenciado assim já era! Exime agressor! Superioridade de comando e astuces são necessárias no campo de guerra! Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas! Liderança mais 4 para atacar! Dimensão da hora de liderança mais 30% para atacar! Ataca cor para cor mais 4! E a gente também ganhou outro aqui que foi o... O Fidicida! Lealdade é um conceito desconhecido para alguns! Traições sempre serão corrigidas pela justiça! Conquistou vitórias sobre os exércitos renegados várias vezes! Liderança mais 5 para enfrentar exércitos renegados por exército! Aqui está dando uma disputada né? Por causa de Brione! Resolveremos isso rapidinho! Liderança mais 5! 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 Talvez tenha outro Kaitida que considere outraista! Liderança mais 5! Onde foi parar? Desaparece do nada Cadê? Falta Norsk, Anões e Cosas dos Vampiros O que estava aqui perto de sua menina é Cosas dos Vampiros De Norsk eu não sei onde está não Mas a gente vai achar Põe esse daqui Pode colocar esse daqui no Torre das Estrelas Ordem Pública Onda de habilidade para quem? O Catra coloca aqui Mesmo estando com a Aura do Pavor aí Não está repondo o exército não Assim que eu pegar a Brion a gente resolve essa Essa parada Esse cachorro dando a louca do nada aqui Falta matar a frota de E... Ih caralho É não era para ter ido em marcha lá Mas agora já foi Falta matar a frota da Cosas dos Vampiros Da De Norsk E dos Anões Vamos pegar desempenho de batalha E aí a gente fechou os nossos objetivos aí né A gente tem a lustra inteira E vai ter derrotado todos os piratas Ai 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 Eu não posso esperar para o mapa completo do terceiro jogo né Por atravessar mais ainda esses mares Só acho que tinha que ter um esquema para passar Na verdade tem um esquema né Porque o mapa está cortado mas Para você passar do novo mundo para as regiões de Catai por exemplo Você passa ali por baixo da Saltinas né Porque é tipo A Saltinas é tipo o continente da África O continente da África é É o continente da África é Sei lá O formato da África E aí você passa com o navio por baixo dela e vai para lá Só que no jogo como é cortado ali só é terra Não dá para você passar por baixo Ai eu espero que eles arrume isso de você poder passar pela água pelo outro lado Para você não ter que passar por terra em todo mundo ali né Essas campanhas que envolvem pirata é muito mais legal jogar assim velho Full na água E é isso aí mano Sai pilhando e saqueando tudo Hum Nice Vai vir 3 E aí você está carregando tudo Eu venho com o poder do mal Você não pode me parar Mas eu nem cheguei perto de vocês que estão querendo paz Calma eu vou chegar aí talvez Tudo depende dos exércitos de pirata aparecerem aqui velho Ah esse aqui que eu estava procurando Capitano Sissico Bom Ah tá então se ele está aqui para cima vamos indo para cima A gente vai chegar perto eles não querem declarar a guerra Porque eles sempre declaram quando você chegar perto Normal Esse aqui é um pouquinho treta Na verdade é bem ok É sempre um processo de mediana esses aqui Nossa olha só quem apareceu aqui É só eu pisar nesse continente né Eu piso nesse continente e olha quem aparece Caramba se tivesse marcado não tinha saído isso É só pisar aqui velho Nem estou perto de Midland velho Opa cheguei aqui em Cheguei tudo bem Boris na área Você provavelmente não vai se brigar com essa galera aí Dois stacks então deixa Opa 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 Você acha que eu consigo brigar sim hein Sinceramente não sei porque eu estou vindo para uma grita com você Lokir Porque eu tenho que tentar fazer esse confronto no mar aí Porque não está contando de jeito nenhum Opa 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 Aumirante Ifran também pode Chegando perto aqui Chegando perto aqui Jack Sparrow também vai vindo ai Opa 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 Um turno para colocar level 510 Então vou até guardar o dinheiro porque eu vou precisar Opa opa Dois das estrelas, pode colocar o porto level máximo E é isso ai Não só sai de perto do Mocilon, senão ele vai atacar a gente com todos os stacks que tem ali Vamos fazer isso aqui de ordem pública também, já que a gente está com todos os exércitos fora das regiões, é bom não ter tanta rebelião agora, mesmo a gente tendo guarnição e tudo, é bom evitar, e ganhar lealdade também é bom, já que alguns senhores aqui estão bastante tempo na água, talvez nem lutando, pode ser que eles tentem perder lealdade ai Essa é uma introdução boa para falar com o Ski Essa é uma introdução boa para falar com o Ski O Observador também atravessou o mundo para chegar aqui no Vortex, o cara começa lá no canto direito do mapa, olha onde ele está Será que o Ski O cara que você aguenta, Marekif? Dois por stack cê contra dois deles. Esse cara é sinistramente forte. Sem condições. O Marekif está com cinco stacks parados em uma cidade ali. Isso aí, Malobaldi. Apenas corra. Que a situação vai ficar apertada pro seu lado aqui, na costa da Bretonha. Só sai daqui, velho. Ahn... Pera... É... Destruíram um do... Pera... Relíquia. Dante um banquete ante seus senhores mais leves. Deixe escapar que algum membro da nova família dele possui uma relíquia inestimável. Deixa com eles. Acho que alguém destruiu... Ahn... Só declarou guerra. Beleza. Achei que eles tinham destruído a facção aqui. Pô, vou ter reforço do Marekif então. Se ele declarou guerra. Eu acho. As palavras têm grande poder. O poder sobre a vida e a morte, por exemplo. Não quero ajudar então, paciência meu querido. Eu ataque sozinho. Tá, vamos ter que lutar isso aqui também né. Então vamos lá enfrentar agora o pirata da costa dos vampiros aqui dos mares. Bom, beleza, estamos nesse mapa doidão de novo. Aqui tem que tomar cuidado com esse necrofex, que eu não tenho projeto para derrubar ele e nem antigrande decente. Que elfa? Mães de Mildade! Muitas bruxas vão ficar aqui. Muitas bruxas vão ficar aqui. Se a gente está caindo por baixo, acho que vocês vão ter mais chances de acertar os caras. Vou colocar vocês para acertar os caras. É bem por aí, o Malekith passou o rodo de todo mundo. Caraca, não estou clicando na unidade, estou clicando no chão. Calma aí. Malekith passou o rodo geral. Então vamos acelerar e eu quero que vocês mirem no necrofex. Obviamente eles já se alcançam aqui então. Arpias. Vamos lá. Caneiro! Sevente a um canhão. Trouqueza! Mano, ela está atirando! Perdição, para trás! Venha, Mailem! Onde está o próximo? Venha! Dorme! Agora morre! Com o Dorme! Para Cain! A carnagem espera! Especialmente! Lortar! Alcrim! Eu vou... Trabalhar para a morte! Trabalhar para a morte! Trabalhar para a morte! Daughter of Nagoro! Sorceress! Aurea Sarios! Cain é escolhido! Trabalhar para a morte! Trabalhar para a morte! Sacrifice-os! Precisa-os! Precisa-os! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Tenho! Ataccer-o! Vamos! Ele está tirando o neo. Sarrothan! Deixa eu! Pessoal com o leviathan clã! Eita, o que é que ele está apanhando, hein? Apenas a me diga! Sente meu poder! Rodlaw! Apenas a sua! 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 O outro diz agora! Senlu! Elfrai e Ah'ha! Aurea! 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 Aurea aqui, chatice! Minha general vai morrer! Aurea! Como estamos com o leviathan aí? Quase! Não consigo tirar ela. Esse Ticrofax não cai, caiu, vamos lá. Corre minha filha, ele está lutando ainda. Nós estamos prontos. Salve! Corre minha filha! Vai o Necrofax. Ouviu? Vivaça, vivaça. Agora, rapidamente! A glória da destruição! Ei! Se eu devo! Estou indo! Elfri e Ah-Ha! Estou indo! Estou indo! Nós entendemos, nós vamos voltar! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Minha maga é azul. Estou indo! Estou indo! Acho que perdemos isso aqui, será? O negócio tá doido aqui, agora estamos com 3 lutando. Vamos aproximar o nosso general porque ela tá com o negócio da fome, talvez dê para ela dar uma ajuda aí. Eu sou destruição! A morte vai ser! Com prazer! Visions de destruição! Não há mensagem! Desenvolvam! Dreadlord! Mestre de riscos! Para lutar! Vamos pegar esse general, acho que conseguimos matar esse general de alguma forma aí, acho que eles derretem. É um tapa aí, o Kyra. Não, já era. Dá não, dá não. Mestre de riscos! Nagaroth! Mestre de riscos! O que você me derretou? Mestre de riscos! Eu sou o Hatred! Mestre de riscos! Imediatamente! Advanta! Puxando o desespero! Mestre de riscos! A unha! A unha! A unha! A unha! A unha! Uma guarda só na um dedo! Uma! Eu vou! Sem dúvidas! Ha! Por todos os motivos! O que você derretou? Mestre de riscos! Mestre de riscos! Mestre de riscos! Mestre de riscos! Faltadores! Dreadlord! Estou prontado! No mesmo tempo! Para o murder! Lançá-los! Estamos prontos! Forte! Lançá-los! Lançá-los! Lançá! Lançá-los! Femme Patels! Faltadores! Dreadlord! Lançá-los! A Cedlu! Estou prontando! Muita-los! Eu sou um patroa! Lançá-los! Lançá-los! Faltadores! 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 Chefe! Vai! Vai! Não! Não! Destrução! Destrução! Faltadores! 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 Necrofex! Faltadores! O Necrofex comeu a gente ali no começo! Beleza! Espere aí... escondei a pré... Infelizmente a Marta não conseguiu bater na costa dos vampiros. Faltou bem pouquinho pra conseguir... Mas acontece! Acontece Marta! Perdemos só um... Um é o Elfa Bruxa, o resto dá para recrutar. Minhas! Ações! Cruzadas! Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede de proventura e sonhos por batalhas. Eu estou em várias batalhas muito distantes da capital. Alcança de movimento de campanha mais 10% e o desgaste menos 5% de baixo por qualquer tipo de desgaste. E vigor perfeito para a Martha também. Beleza, agora a gente tem que meter o pé daqui que... Às vezes está machucado, mas ainda assim a gente perde, né? Nossa, eu estou a repou nem aqui. É neutra. Não agora, mais tarde. Aqui é o Bellhart, então seja. Vem para uma grita aqui, que o Boris está tentando destruir a Stahlia ali. Se a gente destruir uma grita, resolve tudo já. Passa para esse daqui. Se eu coloco a ajuda da disciplina para a humanidade, aí a resolução automática vai a favor deles. Eu não entendo isso. Tudo bem, eu tenho que lutar, senão a gente vai perder. Vamos lá. Vem para uma grita, luta, luta. Tá, vamos... Colocar vocês aqui. Executores! Colocar o vento! Colocar o vento! Eles vão morrer! Passo para o vento! Fecheu o vento! Vem para uma grita, esses vão sofrer! A explosão aqui, espera para lançar aqui, explosão aqui. E aí eu já passo para a Estária para dar um lugar melhor para recrutar exércitos. Foco em bater no portão, gente. E aí eu já passo para a Estária para a Estária para a Estária para a Estária. E aí eu já passo para a Estária para a Estária para a Estária. E aí eu vou te matar! E aí eu vou te matar! E aí eu vou te matar! Quer dizer, vocês podem ir descendo aqui e bater nessas pantarias de cavalaria deles, quer dizer? Só bora! Em algum momento o portão quebra. Ou a gente conquista ele, né? Já estamos aqui dentro mesmo. Eu sofro! Eu sofro! Eu sofro! Pegue essa arma! Eles mantêm o caixão do inferno! Ataca! Atenção! 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 A batalha! Minha ferida! Aureus! Aureus! O poder cresce! Sim, eu vou! Aureus! 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 Olhe aqui, Felhart! Vitorioso! Isso não tem nada mas uma caixa! Olhe aqui, Felhart! Vou passar para a Estália! Sacrificações para Mathlan! Adequato! É hora! O Almirante Kata que não se mexeu! Eu aprovo com esses derrotos inimigos! Estão atacando por você aqui, Brioni! Death and carnage! Espera! Search o lugar! Lord of the Black! Nossa! Você tem que jogar na busca! Você! Deve ser aqui! Eita-lhe! Um grande à perdida! O que eu quero fazer? O que eu quero intentar! Que é essa região que vira... Tá neutra ainda? Por que tá neutra? Só tem aliado Ué, estranho Aqui a gente alcança com o Almirante Arspeth Então o Ifrit chega aqui perto Vamos bater nesse cidadão aqui Nós não vamos deixar eles acreditar Eu preciso esclavos O que? Double time Murderous Lord A Caveira Malevolent Lord O Oceano espera Supremo Sorcero de Grant Sim Noble de Nagarad Não dá pra fazer nada no momento aí Aqui Parroaxe vai pro level 5 finalmente Valevolent Lord Lord of Fear Jack Sparrow Se aproximando aí Black hearted Meu Deus Eu nem tinha visto Eu tenho 24 mil pra gastar ainda Apenas 24 mil Apenas 24 mil Level 5 Pode ser esse daqui Pode ser esse daqui Esse daqui Estrada já tem né Mas Vai melhorar ainda mais O quanto a gente ganha Então só melhora Pois é Pois é Sempre milionário Do jeito que tem que ser né Você só fica a power no final da campanha Quando tem aquela merda Aquela linha de suprimento Fazendo você pagar Mil em um espada soturna Hum Hum Eu sabia que você não conseguiu segurar a cidade pra mim Estália Só pra Me dar reposição mesmo Não se preocupa pelo meu É o que é intimidante Ai Boris, Boris, Boris Sempre me incomodando Boris Eu só queria fazer a batalha de busca Do 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 Compreendente! Não nos vexem mais! Nobre do Nagaroth! Contra o mar! Olha esse exército tomando aqui! Tem um monte de full stack parado aqui fazendo nada! Olha aqui filho! Vamos fazer alguma coisa com esse exército aí meu querido! A cresta está do seu lado aí! Vai lá! Boa sorte! Vou até te ajudar! Santuário de Cain! Vai lá! Ancora de caminho! Senhor do Corpo Black! Ali eu não vou alcançar ainda... Então eu vou aqui em cima do Boris... Ele não está com as artes do full então não está de boa! Próximo turno já dá para pegar ele já! Beleza! Beleza! Senhor do Azrael! Senhor do Senhor! Se eu encher essa galera aqui do meu exército de vida cheia... Já dá para virar nesse cara aqui que não sobrou muito dele... E eles não me recrutam de novo! Esse exército aqui pequeno! O que é o seu propósito escuro? Que é o seu propósito escuro? Que a morte seja lenta! Esta foi o seu destino! Sorcero cruel! Cuidem-se! Neutra! Para os oros! Eu poderia ter desembarcado na cidade deles ali... Mas tem o... Um outro tesouro da crassa ali perto... Não quero me arriscar! Traga fogo e terror! Senhor Drag-Lord! Todas as guerras poderosas! Ainda faltou bastante turno para terminar esse recrutamento! Que ainda tem que construir o negócio do level 5! Tirantes do Nagaroth! Temos desesperado! Vem, peraí! Vem, peraí! Vem, meu malice! Vem, vamos ficar aqui perto... Porque a gente vai ter que provavelmente atacar de novo esse... Esse brione aqui! Eu aprovo desses derrotos... Eu não vou brilhar meu sonho! Vicioso Dreadlore! Vicioso Dreadlore! Vicioso Dreadlore! Tá junto com os corpos! Vicioso Dreadlore! Com uma grita... Estaria de conseguir fazer alguma coisa de ult... A povoado pequeno geralmente é foda... Ela ficar forte... E é um vassalado mais perto do que está acontecendo agora também... Talvez faça alguma coisa que nos ajude E eu vou ter alguém pra passar esse dedo que eu pegar também empilhando Porque senão tem reposição aqui Tomara foi destruída, deve ter ido pra cidade de Praga Skaven ali Também pode ser pro Golden Magus, mas não vai ajudar muito porque ele tá com todos os exércitos dele lá embaixo já Até ele chegar aqui, já era O Calus tá meio a meio com a gente, tá perdendo bastante força É que provavelmente os exércitos do velho mundo estão morrendo, o Império lá deve estar segurando todo mundo Mas aqui na Garonde, eles estão fazendo a limpa Sim, 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 sim E rapaz O Mosulon só deve ter uma cidade Normalmente eles não se expandem muito Ele só vai e vassalam Então se a gente destruir o Mosulon acabou E pelo mar é fácil você fazer isso O problema é que pelo mar não tem como passar reforço As arca nem que eu não consegue se ajudar Aí compliquei um pouco a situação Ok Ok Abri o baile O Boris vai estar aqui me esperando Eu sou o mestre O mestre O mestre Faz tempo que você não me encontra Eu sei como é A minha maga aqui pode colocar O pronunciador Abri o baile e volta para a estália Aqui o Katra é o que é mais forte do nosso exército Então Bordelou Vamos lá Para quem já luta Vai estar uma patrulha junto ajudando Fada feiticeira Fada feiticeira Esse exército não está forte não Comparado com o meu Acho que o que pesa bastante essa batalha aqui é a sua presença Desenvolvido Uau É meu agora Posso libertar a carcaçona para ajudar A minha maga aqui é a sua presença O meu plano deve ser General Descobridor de Bruxas Pelo visto a Dama do Lago precisará de uma nova representante Derrotou a fada feiticeira Taxa de reposição mais de 10% Ok Talismando Vigor Aqueles que portam Talismando Vigor São capazes de tolerar ferimentos Que muito excedem o normal mortal Tá louco aqui A gente já mexeu Marta Nágaroth Nobili Infelizmente não dá para você Recrutar nada aqui Tem que dar uma volta para você Hum Ah Hum Recruta aqui uma só para ir juntando o Nodd pra você A gente precisa de gente grande Só para acelerando o processo Sim, Dreadlord de Nagarov Ah, o seu último erro! Minhas poderes são seus Rápido agora! Eu vou destruí-los Falamos na Lichetana, ótimo! A escravidão se torna... Mágica escura! Todas as mãos! Vem, porra! Senhor de medo! Um violento! Não consigo recuperar a água neutra, só incompartilhada! Que zoado! Tá, aqui vamos pegar... Tirar esse cara aqui Vamos pegar Cavaleiros do Sangue Frio Eles também são anti-grandes Se comparar aqui status Tem menos armadura, menos força da arma, menos investida, né? Hum... Mas eles tem estilo pra caralho, então... Já vale a pena Na dúvida sempre estilo Um exército cheio de gelo Um exército cheio de gelo O que você vê? Tá... Senhor do Corpo Black Senhor dos Bellharts Como prisão E aí... Acho que é isso aí Ainda chegando aos 15 mil Idem Sacrifúes para o Matlac O Dreadlord Vou deixar eles bem ocupados, vou ter que colonizar a Brion de novo, depois a gente vai lá e devassa porque eles já vão ter... Ui, esqueci de atacar a Bordeaux Tá, já fui, esquece Pelo menos vai sair a patrulha de perto, ainda vou ter que brigar com ela junto Tchau Karl Franz, aparentemente já tá entediado também, decidiu aparecer aqui na costa da Bretonha Nossa, olha o tanto de morteiros aí do cara Ah, pô Bem que eu acho que ele não vai querer atacar no mar, porque... Senão ele vai ter que bater nos duas arcas, né? É, ele não vai Caraca, sobreveveu só o senhor do caos, velho Na resolução automática Pois é, se fosse bateria de foguete seria um problema Não que morteiros não seja chato, mas... Bateria de foguete dizima um exército rapidinho Cuidado Caraca 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 O que é isso? Armadura de couro de férias exóticas. Algumas criaturas possuem uma carapaça natural tão resistente que serve como armadura para ser extraída. Armadura mais 10 para corsais do arca-negra, sombras, cavaleiros negros, bruxos do fogo da perdição e carruagem do flagelo. De volta ao mar, Loki. De volta ao mar, meu querido. Atrapalhe as mãos. Coiste as saias. Assim o salão se espera. Dreadlord de Nagaroth. Mãe do convento escuro. Oh, verdadeira força. O que é isso? Dreadlord de Nagaroth. Hum, só de irmã de aniquilação? O que é que não está melhorada? Eu tenho que manter a minha folha de férias. Não. Eu sou o Senhor da Bretonha. Nunca! Hum... O que agora? Bom, neste caso... O Mucilão está mais fraco agora, né? E essa é a única cidade que eles têm. Black-hearted, Dreadlord. Não há merda! Então a gente vai para o Mucilão mesmo. O Mucilão não tem muralha. Então faça isso um pouco nossa vida aí. Tá, vamos sortear aqui os leitos de magia. Tentar pegar um pouco mais. Vamos acabar com esse Mucilão aqui. E todos os vassalos respectivos. Pelo menos não tem arqueiro aqui, mesmo que a torre esteja forte. Não tem nenhum arqueiro. Carroalho do flagelo. Medusa. Lanças setas. Qual o cardápio de hoje? O cardápio de hoje é frango e macarrão. Crássico. Destratando. Lanças setas. Vou reacts. Por favor. Todos vão desesperarem. Dreadlord. Atvanta. Entendido? Entenda a eles. Tenta acertar aquela guarda da tumba lá atrás. A gente tem arqueiro. É mucilão, pode crer. Não tem arqueiro perfurante, o nosso é. Você vai machucar um pouco mais eles. Espera só chegar ai arqueiro que vocês vão ver só. Bicho, Black Gryon Ice tem que matar velho, forte pra caralho essa unidade. Os cavaleiros do Graal aqui, brabíssimos. Não posso esquecer também que a gente tem a caveirinha aqui né velho. Atenção! Atenção! Caralho do Graal! Atenção! Caralho do Graal! Nossa, que churro que eu falei esses parceiros. Bataia pronta! Pai-Trakira! Bataia pronta! Doutor estão na morte! Drukki! O sangue vai fluir! Carcane! Pai-Trakira! Gia! Parabéns, lentes! Os vozes do Mestre! Os vozes do Mestre! O Dracira! Os vozes do Graal! Os vozes do Graal! Quédos do Mestre! Tem algum arqueiro ativante aqui, de baixo, escondido Vamos subir vocês aqui na muralha Estou matando esse general dele aqui, que está quase já Ele já abala bastante o psicológico deles Com fulminantes, de negros Sorcero de grana Não pode estar perdendo no horror da cripta Esse é o guarda-ordineiro na galinha. Isso é impossível. Esse portão é 11%. Também é 200 então. Também está se matando com o White King. O que é isso? Medusa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o meu blade? O blindador. Faz a palestra. Morte. Glória. Glória aberta! Guarda Blackguards! Eguidos para destruir! A humanidade que estava ali foi dizimada. A humanidade que estava ali foi dizimada. Nagarothi! Advanta Struki! Para destruição! Medusa! Peguei aqueles arqueiros lá no fundo. 20 segundos para liberar a minha imagemária. Por fora a imagemária. Vamos acertar os caras muito colados no portão. Minha poder é seu! Minha poder! Sarathan! Shades! Entendem! Massacre-los! Sehdas! A Karni está esperando! Se fosse para acertar o inimigo, já tinha batido na parede e voltado. Os caras são tão grandes! Mãe, 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 Drukim, Vem, Para destruição, Corsair, Blackguards, Mãe, 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 Destrua! Mãe, 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 Ataca, Ataca, Batalha, 99. Hora, 99 Hora, Não pode ser one! O Black Green Knight está aqui matando todo mundo Não tem nenhum projeto para brigar com a batalha Está se mexendo muito, não dá para soltar nada AdWords! Orders entendem! Shades, como você disse, morrer! Rooki, entendem! Destrói! A batalha está pronta! Comprar! Elfroy e Ah-Ha! A batalha está pronta! Ixi, não vai dar não Estou já tentando conseguir ficar preso ali Olha esse cara que não morre Exquisito! Estamos prontos! Nós entendemos! Elfroy! A flecha em todo mundo que estiver ai Torce para eles derreter Senhor de medo! Esclare-os! Eu tenho matado o suficiente! Não sobreviventes! Ou para o sangue! Ou para o sangue! Deleiros na morte! Joruki, em frente! Não me preocupe! Esclare-os! Esclare-os! Para o reino! Estamos prontos! Vamos! Massacre-os! Morrer-os! 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 Corseiro de Maldonado! Slaugue-los! Dreadlord! Die, bolo! Cruel e morto! Cruel e morto! Jairians! To destrucción! Vanagoroth! Tyrant! Bolt-throwers! Están avanzando! Están avanzando! Están listos! Están listos! Chariots! Dreadlord! Dreadlord! Lá tem guarda da tumba! Lá tem guarda da tumba! Kill them! Maldonado! Lá! Lá tem guarda! Tens de guarda! Back! For the king! Cardimuş! Dreadwolves! dodgeball the head! Tem ninguém atacando Vou dar uma investida para ajudar ali Por favor, irmãos espíritos, vocês podem desistir Me ajudaria bastante Vamos avançar! Muitos mortos os mortos! Morte! Morte os mortos! Chariotos! Morte os mortos! Em frente! Nem chegou perto e está correndo Morte os mortos! Morte os mortos! Morte os mortos! Morte os mortos! Calma! Tenha paciência! Meu mouse está horrível nesse mouse pad! Caralho! Opa! Algumas flashes foram o suficiente? Nice! Morte os mortos! Morte os mortos! Morte os mortos! Todos os mortos! A minhaitions! Não iam! Eu vou assim, sem acabar com as minhas frases! Ou não. Vamos ficar aqui para proteger o Ifrit, por enquanto. Pode recrutar ai. Vamos tirar aqui também. Pago o Wyrmie. Acho que o Kadga tem outro. Aqui o Seal Wyrmie. Wyrmie, sei lá. Dreadlord de Nagaroth. Lorde da Corte Black. Sorcero do Grat. Vamos torcer para que dê certo para o salvamento. Sombra da muito dano, perfurante em arma e tudo. É maravilhoso essa unidade. Sombra da Corte Black. Vem cá. Não pode ser feito. Faviz do rei do rei. Não. Mim. Ele não tem mais o exército dele, não tem o meu Tamo igual Aí eu tenho que pegar uma alfa bruxa de novo Bruxa da morte pode ser essa Você só está recrutando Você pode melhorar essa aqui Você está recrutando do Jack Sparrow Ele também está quase terminando de recrutar ali Acho que é isso aí, deixa eu ver se tem alguma coisa para construir Renda Pode melhorar essa rede para o level 4 Esse daqui Picos já está com recurso, coloca esse daqui E é isso aí Vamos ver agora se a Leonese vai criar vergonha na cara E a Bretonha também aqui E sai correndo dessa guerra O que emocionou com o vassal é forte né Mas agora não tem mais nada Estão apenas sozinhas, só as duas facções E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não atacou, ok E deixaram ainda Bordelou Sem defesa O correio só está espaceando com a espada de cane dele De volta para a capital deles Opa, o Gnorsk apareceu A única coisa ruim de ficar atacando esses povoados costeiros É que a reposição deu uma droga Será que o Gnorsk consegue peitar um exército Cheio de cavaleiros sangue frio? Eu vou colocar um monte de guarda aqui bestosa Não sei o que eu estou confundindo para a guarda bestosa com eles Que bizarro velho, eu estou no mesmo Agora você consegue repor Ele considera... é, meio bizarro A arca do outro funciona para o Lokir Mas as arcas não conseguem se repor na própria aura A gente vai ter que sair daqui Não dá para ficar aqui não Se a gente ficar aqui, vocês vão morrer Mas, Kata, antes da gente ir embora Bordelou aqui, totalmente exposta para o nosso ataque O brilho da batalha se espera Se procura as frases Manto de Hagraef Esse manto foi feito com as camas de Agraunir O primeiro dragão marinho a ser capturado Não existe até os golpes mais devastadores Ok O oceano se espera Só umas 57 mil de bilhagem Delícia Vou dar esse daqui A ordem pública Vamos tentar a taxa de pesquisa Mãe do conteúdo dos manto Ahm... Outro sentinela para level 4 Cidade Costeira Respecta Azuna Guardição, Crescimento Oxiótio pode dar mais taxa de pesquisa Esse aqui aumenta a renda de escravos Level 4 aqui na cidade de Costeira E pronto, gastamos 70 mil de dinheiro aí Num piscar de olhos Opa Ele tá recrutando, ele tava com 5 Ah, madrinha, só porque eu tava indo pra cima de você, né? Beleza, então Beleza, então você tá recrutando, então só segura que eu já volto aí Deixa você Feado por todos Hum, ah tá, achei que você ia vir numa armadura cá já Corriu tá sem cidade, então agora vai ter que agarrar a espada de cane pro Malekith de graça aí É só o Malekith atacar e a espada de cane dele Tava paradão lá com 6 stacks na cidade, Malekith, velho Tinha que declarar a guerra pra ele na casa, não sabia o que tava fazendo Hum A estátua, a gente já vê essa estátua já... derruba a estátua. O dilema sempre é a mesma coisa. Só esperar os patrômetros mexer. Dava salvar aqui agora que já foram 4 horas e meia praticamente de Warhammer. Tchau!